E a gente volta aqui com o jogão Hello 3 pessoal, quem não for inscrito no canal se inscreva, quem já for deixa seu like aí, compartilha o vídeo com os amigos né, então vamos continuar pessoal, a gente já tá nas partes finais do jogo aqui, desculpa pessoal Mas, decorar o padrão aqui né pessoal, aí não tem problema A sequência de torcimentos é demais, o anel não aguenta Eita, o freio errei com a rua Nossa meu, o carro tá derrapando mais do que tá parecendo que tá fazendo rali Essa parte aqui é muito tensa pessoal, muito tensa mesmo Olha o musicão aí, olha O ralo está se despedaçando Vou ver se eu controlo aqui, é bem ruim de controlar esse carrinho pessoal Ah não, 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 não Vamos embora Vamos embora Ah, pensou né Rápido Chico, não pare O que eu tô fazendo minha filha Pensando que é fácil é Essa senhorita acha que eu tô fazendo A sequência de carga é difícil ou por cento? É complicado essa parte hein pessoal Muito complicado, muito difícil mesmo Quer dizer, não é tão difícil assim pessoal Mas você tem que controlar o bug aqui De jeito certo, esse bug é muito ruim de controlar Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Vai capotar agora Oh, caraca meu 50% tiro Calma aí Calma aí Cortona Tá pensando que é fácil sair daqui Não, 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 não Oloco, noo, noo, noo! Vamo, vamo, vamo! Ainda bem que o árbitro é bem esperto. Peguei e virei o carro e já esta pegando sentando no carro. essa parte aqui você tem que ser bem rápido pessoal porque senão não dá tempo de chegar lá no final é quase parecido com a final ali do do relo 2 lembra né pessoal como eu falei eu vou estar gravando todos os relo que falta né do xbox 360 não tá o que é isso então provavelmente na sequência desse daqui eu vou estar gravando eu não lembro agora se vai ser o relo hit ou o relo ODST pessoal eu preciso ver ainda qual que eu vou estar gravando pessoal 90% sequência de fogo iniciada ah mas brincadeira hein desculpa aí pessoal vai vou tentar vou cortar essa parte aqui tá pessoal então pra vocês não vai estar essa repetição eu peço desculpa aí ter se deu um probleminha aqui na gravação espero que não tenha perdido pessoal se vocês estiverem assistindo essa parte aqui tiver pulado alguma coisa pessoal aqui não comprimindo a gravação aqui e eu não vou voltar refazendo a gravação tá pessoal desculpa não vai estar dando pra mim fazer isso tomara que não né mas tem uma barbeiragem aqui na gravação não sei porque e esse ponto direto vai rolar ah aqui você tem que mirar aqui dentro e passando pessoal pelo que eu lembro é isso aguente o fim meu deus hein o relo vai disparar pessoal se não conseguimos nós vamos conseguir eu acho que é o final eu acho que é o final tá pessoal não lembro exatamente mas eu acho que é o final do jogo já tá não estou lembrado mas eu acho que é para nós a tempestade passou a guerra acabou nós não podemos nunca esquecer daqueles que se aventuraram na escuridão e não voltaram pois a decisão deles requeriu muita coragem sacrifício e uma convicção inabalável de a sua vida quando começarmos a reconstruir essa encosta continuará estéreo um memorial aos heróis que caíram eles nos honraram eles nos honraram e não serão esquecidos apresentar armas eu lembro como essa guerra começou que a sua raça fez com ele não posso lhe perdoar mas mas eu lhe agradeço por ficar ao lado dele até o fim é difícil acreditar que ele morreu se fosse tão fácil não morreu não ah não pensei que era o Master Chief pessoal que garfo as coisas estão diferentes e as mentiras dos Profits ofuscando a televisão eu gostaria de ver o nosso próprio mundo para saber que ele está a salvo não tem pois nós conseguimos é a sua palavra leve-nos para casa é pessoal fechamos fechamos Relo 3 pessoal eu não deixei os créditos né pessoal porque eu acho que não ia ter nenhuma ceninha a mais aí mas então é isso daí pessoal até mais tchau tchau Mas dentro do próximo e lá vamos lá Se inscreva no canal.